Casa comigo mesmo que digam não Vão nos julgar por ser o que eles não são Deixa cuidar do teu doce coração Já que o meu está em tuas mãos Olha, eu tenho voz para cantar, principalmente nos dias dos namorados E é por causa dos dias dos namorados que nós dois viemos à rua Desta vez um pouco recheado, com meus dois camaraméns, estou a me sentir rico Estamos aqui ao pé da Rádio Morena Comercial Afim de sabermos um pouco das vendedoras e dos compradores Afinal de contas, sobre o dia de São Valentim Muitos compram para pedir desculpas aos seus amores E outros compram para festejar mais um ano de relacionamento Então já sabe, o menino com voz de ouro está aqui para falar com vocês Bora Olha, eu estou aqui com o meu primeiro entrevistado Que está aqui na bancada da Adelaide Daqui a pouco vamos falar com a Adelaide Então, bom dia Bom dia O nome? João Cali João Cali Veio comprar presente para pedir desculpas para comemorar o dia dos namorados Eu vim para comemorar o dia de São Valentim Para unir-se com a mais amada Então por isso eu estou aqui a fazer a compra da prenda para ela Vim adquirir as mensagens da Doce Voz É visto que São é um serviço muito bonito E que cocate nos corações Então vim adquirir o serviço E a mensagem é para quem vai? É, para a namorada Para a namorada Para quem é esse presente? Amo-te daqui até a lua Como é que se chama? Sônia Tavares Sônia, você ama mesmo até a lua? Amo Amas quem? Amo o meu amor E qual é o nome dele? Ney Pontes Ney Pontes Você olha para a câmera, como não ouvimos o nome? Ney Pontes Ney Pontes Qual é a mensagem que vai deixar para o Ney Pontes? Que ele é o amor da minha vida O pai do meu filho E alguém muito especial para mim Que mudou muito a minha vida Nesse dia O dia de São Valentim O dia que foi É datado Com que os namorados Se encontrem E comemorem E comemorem Este dia Vocês sabiam que O dia do meu tio Do São Valentim Não é só comemorado pelos jovens Também pelas mamães? Mamã, bom dia Bom dia Qual é o nome? É Albertina Pagamento Albertina Veio comprar presente para seu esposo? Sim Como é que ele se chama? Ernesto Ernesto Bartolomeu? Não, Ernesto Marcolino Ernesto Marcolino Até a Albertina vê televisão, né? Conhece as nossas figuras públicas Os jornalistas, músicos e tudo mais Alguns Alguns Se tivesse um privilégio De namorar com uma das nossas figuras públicas Quem ela seria? E tenha assim Conheça as nossas figuras públicas Sim, sim, sim Tem assim uma figura pública Que gostaria de Que se fosse se enamorar? É meio complicado de dizer isso, né? É meio complicado Não, só assim Uma brincadeira Quem seria? Quem seria E nenhuma? Não, não, não Não gostaria de nenhuma Dessas figuras públicas? Gostar gosto Mas até a minha pequena Sim, eu também tenho a minha pequena Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Olha, sinceramente O Igor Benza Eu gosto muito da canção É carga E por que o Bigner? Porque eu venho acompanhar a carreira dele há um longo tempo Eu sou fã deste cantor Eu gosto muito dele A razão pela qual seria mesmo ele Obrigado A continuação do Dr. Muriel Ok, obrigado Isso é azar e o que é que pensa em comprar para o seu amigo? Olha, é alguma coisa que se identifica mais com ele Alguma coisa que se identifique mais com ele Desde Aquelas coisas que o joão gosta muito de jogos O machete Não posso falar, senão vai estragar a surpresa O joão, o machete Alguma coisa assim Que eu tenho a certeza que vai se identificar com ele E qual o nome dele? Melhor não falar É melhor não Quando a mulher fala Melhor não falar Amor e se preocupa São três Então fala Por que vocês namoram? Vocês, não é que vocês namoram? Porque não me namoro, lógico Por que vocês que namoram Comemoram o dia 14 de fevereiro? Para que é o dia 14? Porque é um dia comemorativo É um dia que trata o amor, a felicidade Eu acho que é isso E por que a data de hoje é especial? Porque é a comemoração de São Valentim Em dia dos namorados Supostamente, né? Sabias que eu sou sobrinho do São Valentim? Isso é bom Então sou prima E já comprou o presente para o seu amado? Não, ainda não Ora, graças a Deus Juntamente comigo Não comemora por quê? Porque eu não achava necessário Tem muitas datas necessárias Eu não acho que o São Valentim Em dia dos namorados É algo oficial Pelo menos para mim, né? Sabe quem é? Porque são três Sim, eu vou falar Ele sabe quem Ela sabe quem Ela sabe quem São três Agora fala o nome da Tadamu Pela vê-me Fala, fala Leandina Simão Viste? Nós somos Nós somos Somos muito sinceras Nós somos Somos sinceros Nós também somos Tá falando E as mais sinceras Tá falando Sábio Sábio o quê? Tem muitos sábios Também sábio Não posso São duas Não pode falar o nome de uma Porque outra vai sentir ciúme Vai ser Não, não é necessário São três damas Não pode falar da minha Dilma, né? Não, não dá para falar o nome Senão a outra vai Não, ela já sabe Ela já sabe Eles são típicos de todos os rapazes Mas eu falo mesmo O nome da minha dama Falo mesmo Sábio Sábio Controla Então o nome Sábio Ou também só Sábio Sábio José Sábio José Gostou Não, mas eu acho Que as pessoas não são obrigadas A ter que divulgar certas coisas Não, é só dizer o nome De certas pessoas E vou falar nome errado Depois me crias problemas Quero dizer que Me acabas o casamento E é complicado Casamento está para quando? Surpresa Mas a Record Digital Estará lá para fazer fotos e vídeos É, é para já É para já Não tem como Não tem como Convinto feito no ar Tá, tá bom Obrigado, Diana Obrigado Mas já sabes que Eu sou o Valentei Meu tio Sim, sim Qual a mensagem que deixa para as suas três amadas? Ah, deixa as três Três amadas E na foca aqui A vendedora A vendedora Enla vem aqui Enla vem aqui Enla vem aqui Calma aí Enla fala teu nome Janete Pacheco Janete, estás a vender? Já compraste para o seu amado? Já, já comprei Uau, como é que ele se chama? Benedito Bastos. Estás a ver? As mulheres são sensíveis. As mulheres não traem. Nós somos honestas. Honesta? Ainda seja mesmo honesta. Conheça nossas figuras públicas. Conheço mais pouco, vejo pouco televisão. Os apresentadores, os jornalistas, os reportes e tudo mais. Conheça. Alguns. Se tivesse assim um privilégio de namorar com um, quem seria? Ninguém. É o E ninguém nos gosta. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Tem o Ernesto Bartolomeu, tem o Igor Benza, tem o Bem-vindo Magalhães, tem o Capapela e tudo mais. Não, mas também tem o meu benedito. Estou muito satisfeita. Queça! E já compraram muito ou nem por isso? Estão a vir, nas calmas. Estão a vir, nas calmas. Investiga o moço. Boa! Mamã, por que é que comemora-se o dia 14? Porque é dia dos namorados, São Valentim, em que implementou essa data. E estamos a comemorar. Mamã, você viu o telejornal? Parece que vi. Mamã, não ouviu aquela parte que falaram que eu sou família, o sobrinho do São Valentim? Não, não ouvi. Não ouvi, sim. Então já está a saber agora, eu sou sobrinho do São Valentim. Estás de parabéns. Obrigado. Outra compra. Enquanto eu vou para o meu lado direito. E por que nós comemoramos o dia de São Valentim? Essa é uma data que une os corações. Já outra hora, antes de Cristo, comemorava-se por causa de um padre. E nesse preciso momento, ele... Que é meu tio. São Valentim. São Valentim, que é o tio, né? Ok, já é muito bom. E é uma data que vem para unir os corações, há trocas de presentes. E é uma data de alegria. Não podemos só esperar essa data aqui para darmos para elas, né? Todos os dias temos que oferecer alguma coisa, mas essa data é mesmo especial. É mesmo especial, por isso também que vou falar como pessoas, é especial. Sabes que eu sou sobrinho do São Valentim? Não. Não. Tá bom. Continuação do último dia e feliz dia de namorado. Obrigada. E aí, se tivesse o privilégio de namorar com uma das nossas figuras públicas, quem seria? A minha mulher. A minha mulher. Fechado. Não tem como. E por que que comemora o dia 14? Porque a minha mulher é minha namorada. Ouviram isso? Porque a minha mulher é minha namorada. Homem fiel. Nós homens somos fiéis. Nós homens somos sensíveis. Sabias que o dia 14 de fevereiro foi um dia celebrado por causa do meu tio São Valentim? Eu não vou celebrar o dia 14. Não. Ela completou anos hoje. Parabéns pra... Como é que ela se chama? Florinda Daniel. Deixa uma mensagem pra Florinda aí na nossa escola. Digo simplesmente que ela é muito especial. E por esse dia, por calhar também no dia que dizem dia dos namorados, e é o dia em que ela completou mais um ano de vida. Então tá de parabéns. Eu sou o representante da feira, sou o realizador da feira. Uau, que bom. Então, pra essa feira aqui, qual é o objetivo? O objetivo da feira é vender presentes. E ajudar aquelas pessoas que não têm assim pequeno emprego. E também ajudar a vender um brinde que é pra as pessoas poderem se reconciliar pra aqueles que têm problema, quem tem pra isso. E o representante já comprou pra sua amada? Eu já lhe falei lá, como tá vendo, lhe falei. Tem tantos presentes, tira. Onde é que ela tá? Olha, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chama, chama a tua amada, chama a tua amada. Mulher. Mulher. Olha, olha, fica ligado. Vamos conhecer a amada do nosso, do nosso, do nosso representante. Representante. Amada. Uau. Então, tudo bem? Tá tudo. É amada do nosso representante? É sim. Qual é o nome? Nair. Já preparaste o presente dele? Ainda não, estou a preparar. Estou a preparar o presente dele? Sim. Uau. Então, já escolheste aqui o teu presente ou não é por isso? Já, já escolhi. Já escolhi, né? E por que a gente tá comemorando o dia, o dia 14, ou seja, o dia dos namorados? Por que estamos a comemorar o dia 14 de São Valentim? Por que vamos a comemorar esse dia? Eu realmente nunca entendi o porquê que se comemora o dia 14, mas... Eipa! Eu nunca entendi, mas acredito que seja para se reconciliar, que é para fortalecer aquele laço. Talvez depois de um ano, vocês estarem juntos, aquele aborrecimento. Então, essa data vem que é para vos fazer lembrar que vocês são namorados e têm um compromisso. Mano, aproveita as nossas câmaras, eu vou te deixar com o meu microfone, dá aqui uma declaração muito rápida, mostra que você é meu homem, a tua amada. Uma mão pega o microfone, uma mão pega a mão da tua amada. Vamos lá. Até se quiser joelhar, também tá à vontade. Mulher, mulher, desde o dia que eu te vi, meu coração bateu tanto que até hoje não paro de pensar em ti. Que este dia de São Valentim seja para a gente renovar os nossos votos e que no nosso dia, também só para poder dizer que não vou desistir mais do casamento no dia 1 de novembro, dia 1 de novembro deste ano estaremos no casamento. Públicas, quem seria? A minha mulher. A minha mulher. Fechado. Não tem como. E por que que comemora o dia 14? Porque a minha mulher é minha namorada. Ouviram isso? Porque a minha mulher é minha namorada. Homem fiel. Nós homens somos fiéis. Nós homens somos sensíveis. Sabias que o dia 14 de fevereiro é o dia, foi um dia celebrado por causa do meu tio São Valentim? Eu não vou celebrar o dia 14. Não. Ela completou anos hoje. Parabéns para... Como é que se chama? Florinda Danilo. Deixa uma mensagem para Florinda e na nossa escola. Digo simplesmente que ela é muito especial. E por esse dia, por calhar também no dia que dizem, dia dos namorados. E é o dia em que ela completou mais um ano de vida. Então está de parabéns. Eu sou representante da feira, sou realizador da feira. Uau, que bom. Então, por essa feira aqui, qual é o objetivo? O objetivo da feira é vender presentes. E ajudar aquelas pessoas que não têm assim pequeno emprego. E também ajudar a vender um brinde que é para as pessoas poderem se reconciliar para aqueles que têm problema, quem estão, é para isso. E o representante já comprou para a sua amada? Eu já lhe falei lá, como está vendo, lhe falei. Tem tantos presentes, tira. Onde é que ela está? Olha, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chama, chama a tua amada, chama a tua amada. Mulher. Mulher. Olha, olha, fica ligado. Vamos conhecer a amada do nosso representante. Amada. Uau, então, tudo bem? Está tudo. É amada do nosso representante? É sim. Qual é o nome? Naira. Já preparaste o presente dele? Ainda não, estou a preparar. Estou a preparar o presente dele? Sim. Uau. Então, já escolheste aqui o teu presente ou nem por isso? Já, já escolhi. Já escolheu, né? E por que a gente está a comemorar o dia 14, ou seja, o dia dos namorados? Por que estamos a comemorar o dia 14 de São Valentim? Por que estamos a comemorar esse dia? Eu realmente nunca entendi o por que se comemora o dia 14, mas... Epa! Eu nunca entendi, mas acredito que seja para se reconciliar, que é para fortalecer aquele laço, talvez depois de um ano, vocês estarem junto, aquele aborrecimento, então, essa data vem aqui para vos fazer lembrar que vocês são namorados e têm um compromisso. Ô, mano, aproveita as nossas câmaras, eu vou te deixar com o meu microfone, dá aqui uma declaração muito rápida, mostra que você é meu homem, a tua amada. Uma mão pega o microfone, uma mão pega a mão da tua amada. Vamos lá. Até se quiser joelhar, também está à vontade. Mulher, mulher, desde o dia que eu te vi, meu coração bateu tanto que até hoje não paro de pensar em ti. Que este dia de São Valentim seja para a gente renovar os nossos votos e que no nosso dia, é também só para poder dizer que não vou desistir mais do casamento no dia 1 de novembro, não vou desistir mais. Recordes vital, recordes vital, é assim, ficou aí o convite, dia, dia 19, dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro deste ano estaremos no casamento. Rui Orlando, prometo tentar ser o melhor do mundo, mas achamos que ele vai ser o melhor do mundo. Vai, amigo mesmo aqui, ele vai ser o melhor do mundo. Muito. Qual é o nome do teu amado? São três, não pode falar o nome de um, porque o outro não vai ficar um. Então fala o nome do Fred Lourenço, pode ser o melhor. Boa, assim aí. Não tenho. Bem bonita, mesmo não tenho namorado. Sou viúva. Ah, oh, que pena. Olha, eu vou terminar outro programa, desse momento assim, especial, com as minhas manas. Então, recordes vital, eu trabalho quando é noite. Boa, assim, especial, com as minhas manas.